Devemos assistir filmes e novelas de temas bíblicos. Provérbios capítulo 25. Comentário de Mário Pessona. O versículo 11 tem uma curiosidade, né? É a primeira vez que a palavra maçã aparece na Bíblia. É em Provérbios 25, 11. O que vale dizer é que não existiu nenhuma maçã na história do Éden, do Jardim do Éden. Nós devemos guardar a nossa mente das influências. O Niel citou esse último filme que está aí, ele é de um... O diretor é ateu. Eu não acredito que um diretor ateu vá fazer um filme bíblico fiel às escrituras. Mas nós, como cristãos, o papel nosso é guardar a nossa mente, o nosso coração, das influências dos pensamentos dos homens, dos pensamentos também do inimigo de nossas almas. Porque aí é muito simples entender isso. Por exemplo, se tem alguém aqui que uma pessoa vem pra mim e fala Mário, tal irmão, tal pessoa falou uma coisa horrível a seu respeito. E eu tô saindo pra me encontrar com essa pessoa porque vou lá numa festa, na casa dele, alguma coisa. A maneira como eu vou chegar na casa dessa pessoa já vai mudar. Porque o que essa outra pessoa me disse, que eu não sei se é verdade ou mentira, já influenciou meus pensamentos, já fez com que eu raciocinasse uma série de coisas, pensasse mal daquela pessoa, enfim. Eu fiquei com a mente contaminada. Então, o simples fato, alguém pode falar assim, Ah, mas eu vou assistir o filme, é um filme bíblico só, achei que tá cheio de erro, vou assistir e tal. Mas assista o Chaves ou o Chapolin, assista qualquer outra coisa. Porque no momento em que eu entro em contato com uma coisa que se diz bíblica, da próxima vez que eu for ler a Bíblia, eu vou, é como se ficar procurando nas entrelinhas aquilo que o filme mostrou. E não vai estar lá. Mas eu já não estou mais tão confiante no que eu leio. Porque minha mente foi contaminada com coisas que não vêm de Deus, com o objetivo claro de negar aquilo que é de Deus. Então, eu creio, eu tenho, esse é um princípio que eu tenho pra mim, de não assistir filme bíblico, assistir filmes históricos, filmes de aventura, qualquer outra coisa. Mas falou que é bíblico, falou que é de personagem bíblico, não. No máximo, uma ficção, tipo Ben-Hur, né, que não é de um personagem bíblico, é uma ficção. Mas falou que é um filme que vai lá mostrar a Bíblia, os personagens da Bíblia, não. Porque a próxima vez que eu abrir a minha Bíblia, aquilo vai interferir no meu pensamento e na minha leitura. Com certeza, a mente vai estar contaminada. O diabo usou a palavra de Deus pra tentar o Senhor Jesus. E as coisas que vêm embrulhadas com as páginas da Bíblia, vamos chamar assim, são as mais perigosas. Tanto no âmbito do entretenimento, como também no âmbito religioso. Porque nós sabemos que as grandes distorções, as grandes heresias, elas sempre vêm acompanhadas de muitas verdades tiradas da palavra de Deus, mas obviamente misturadas com algum veneno ali, com alguma coisa prejudicial. Por isso, o sinal de alerta deveria apitar mais forte quando as coisas chegam até nós com o selo evangélico ou bíblico ou qualquer coisa assim, como se fosse, ah, então, ah, falou que é bíblico, então é bom. Falou que é evangélico, ah, é bom. Então é bom. Falou que é cristão, ah, então é bom. Porque é o cavalo de Troia, né? Falou que é um presente, então traz pra dentro. Depois é dali que vai sair o inimigo. E essa questão também das entretenimento, né, diversões, acho que o versículo 16 cabe muito a esse respeito. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Versículo 27 Comer muito mel não é bom. O mel nos fala das coisas que são agradáveis, doces, doces, são gostosas, né, na nossa... São os refrigérios naturais da vida. Eles existem, claro. Às vezes uma diversão, algum entretenimento, alguma coisa, uma música, mas o cristão deve ser ponderado em todas as coisas. E esse capítulo todo nos fala de ponderação. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net Comensa razão, respeito E aí E aí E aí E aí E aí